Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar Língua Portuguesa para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje nós vamos fazer a correção das páginas 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, 29 do livro de caderno de atividades. Bom, vamos iniciar na página 22. Foco na informação. Frase, oração e período. Para relembrar, frase, unidade de sentido escrita ou falada que tem por objetivo comunicar algo. Eu tenho a frase nominal, que é uma frase sem verbo, e a frase verbal, que é uma frase com verbos. E eu tenho a frase também chamada verbal ou oração, que é a frase organizada com verbo. Período simples, uma oração. Período composto, duas orações. Então, releia um trecho do índice da revista Galileu. Então, eu tenho aí falando sobre ativistas anônimos, né, entrevistando os principais grupos envolvidos com os recentes ataques hackers no Brasil. Então, eu tenho a numeração aí do 16 ao 31. Letra A. Copie as duas frases com verbos. Circule-os e escreva diante de cada frase o nome que ela recebe de acordo com sua classificação. Frase nominal ou frase verbal, oração. Então, entrevistamos os principais grupos envolvidos com os recentes ataques hackers no Brasil. É uma frase o quê? Verbal. Eu tenho oração. Atualize sua tabela periódica. É uma frase também verbal e eu também tenho oração. Como as outras frases que aparecem nesse contexto, ou seja, no índice da revista, podem ser classificadas? Por quê? Todas as outras frases são nominais, porque são organizadas sem verbo. Tá? Então, aqui, ó. Considerar o contexto das frases. O índice de uma revista de curiosidades científicas é essencial para perceber o sentido delas e compreender por quê. Em geral, elas foram elaboradas mais com a intenção de atrair a atenção do leitor, do que propriamente de revelar as informações das matérias e que se referem e que se referem. Espera-se que o título aguste em a curiosidade do leitor, ok? E com isso, ele lê as matérias. Letra C. Já na página 23. Se o editor da revista quisesse informar, desculpa, é uniformizar a escrita das frases, como deveriam ser escritas as duas únicas que contêm verbos? Reescreva-as eliminando os verbos sem que percam o sentido. Então, vamos na frase. Entrevistamos os principais grupos envolvidos com os recentes ataques hackers no Brasil. Então, como seria? Entrevista com os principais grupos envolvidos com os recentes ataques hackers no Brasil, ok? Atualize sua tabela periódica. A atualização de sua tabela periódica. Leia a tirinha a seguir. Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Mas eu não gosto da escola. Mas por que você gosta de ler e de aprender? Que eu sei. Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? É. Então, por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros. Ótima resposta. Leia a frase, a fala do pai de Calvin no primeiro balão. Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Quantas orações há nesta fala? Por que três orações? Porque eu tenho três verbos, tá? Então, eu tenho três frases, três orações. Qual é a classificação desse período? Período composto. No período, qual é a conjunção que estabelece relação de adição entre as orações? A conjunção E, tá? O que indica a conjunção mas na resposta de Calvin a seu pai, mas eu não gosto da escola, indica uma oposição, uma ideia contrária ao que foi dito antes, ok? Desafios da língua. Eu tenho aí um texto, que era pra vocês lerem, nós já estudamos, sobre o mas ou mais. Quando que nós usamos o mas? Quando ele tem sentido de, a minha frase, oposição e sempre eu uso a vírgula antes dele. E o mais no sentido de quantidade, ok? Preencha as colunas com as palavras, mas ou mais, dando sentido às frases adaptadas da revista National Geography. Letra A. Ele era enorme, feio, mal. E agora está de volta. Espinossauros aegyptiakus. É um nome científico, então é um nome diferente e difícil de falar. Ou, aí você teria que completar com o mais terrível predador que já existiu, ok? Letra B. Os maiores dinossauros predadores jamais conviveram, pois pertenceram a épocas e lugares diferentes. Mas, eles tinham algo em comum. Matavam com eficiência. Gente, depois desse diferentes aqui, eu tenho um ponto final. Aí eu falei, eu uso o mais e sempre depois de vírgula. Só que eu terminei a minha frase e eu iniciei uma outra frase, contrariando o que eu disse anteriormente. Então, seria o mais, tá? Letra C. Apesar de medirem um metro e contarem com dentes temíveis, as mandíbulas alongadas do espinossauros eram bem menos robustas do que as de outros dinossauros predatórios do mesmo porte. Mas, os membros dianteiros e a cintura torácica desses animais eram avantajados. Mas, os membros traseiros pareciam desproporcionalmente pequenos e finos. O paleontólogo Nizar Ibrahim diz, eu tentava vislumbrar todos os ossos, os músculos, os tecidos conectivos, dois pinossauros, tudo. E, às vezes, conseguia entrevê-lo por um instante. Mas, ele logo desapareceria. Como uma miragem. Meu cérebro não conseguiu processar toda aquela complexidade. Mas, talvez, esse processamento fosse possível para um computador. Então, a diferença do mais e do mais é que o mais é oposição e o mais, quantidade. Preencha as lacunas das tiras com a palavra mais ou mais. Vamos lá. Acho que vou comer panquecas de café da manhã. Aí, no segundo, ele está comendo. Mais uma vez, elementos criminosos do nosso país negligenciaram as normas de embalagens alimentares. Então, é mais. Eu queria comprar outra cama para você, Garfield. Mas, só tem tamanho pequeno, médio e grande. Não tinha tamanho obeso. Um comentário espirituoso é sempre seguido de reflexos rápidos. Então, na primeira tirinha, eu tenho mais e na segunda, mais. Ok? Página 25. Criar com palavras. Recursos estilísticos. Sentido figurado e recursos de construção. Para relembrar, eu tenho os recursos estilísticos. A rima, que ele coloca como principal. E, dentre eles, eu tenho a metáfora, personificação, metonímia, aliteração, assonância e o trocadilho. Sérgio Caparelli é um poeta que compõe poemas para crianças e adolescentes. E explora muitos recursos expressivos para enriquecer seus textos. Leia um dos poemas dele e, em seguida, resolva as atividades. Bom, eu vou ler que esse texto aqui é menor. Quando é um texto muito grande, eu peço para vocês lerem. E nem sempre eu vou lendo, porque senão a nossa aula fica muito estendida. Mas vocês são obrigados a ler todos os textos para fazer a interpretação. Ok? Não deixem de lê-los. Primavera. Para a chuva, a terra acorda e arruma a casa. Acende rosas, abre dalhas e pinta hibiscos. Atrás do morro, o céu desponta é madrugada. Questão A é uma questão pessoal. Porque ele pergunta, você gostou do poema por quê? Então, você vai colocar não e o motivo. Ou, sim e o motivo. Ok? Seja qual for o motivo, você tem que expressá-lo na resposta. Não é só colocar sim ou não. Mesmo que você fale, não, não gostei. Mas por que você não gostou? Lembre-se que eu tenho duas perguntas ali. Eu gostei porque eu gosto de poesia. Então, para mim, poesia pode ser até... Ah, mas isso aqui não tem sentido. Mas eu gosto de poesia. Para mim, sempre tem sentido. Releia os dois primeiros versos do poema. Para a chuva, a terra acorda. Para compreender bem o início do poema, é preciso entender o significado da palavra destacar. Explique-a. Então, a palavra para, nesse trecho do poema, significa chegar ao fim, ao estancar. Ou estancar. Para a chuva, tá vendo? É a forma conjugada do verbo parar na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Quando eu falo para a chuva, a terra acorda, todo mundo lê no sentido de quê? De preposição. Porque o para, ele é uma preposição. Só que esse para aí vem do verbo parar. E existe esse verbo. Há um tempo atrás, o para, quando era verbo, era acentuado. Hoje em dia, isso não existe mais por causa do novo acordo ortográfico. Que já tá velho, né? Já nem é novo mais. Então, por isso que, às vezes, quando nós lemos, nós temos que prestar atenção no contexto. Senão, nós não conseguimos diferenciar. Algumas vezes, não. Então, quando eu leio assim, ó. Para a chuva, a terra acorda. É como se fosse parar a chuva e não parar a chuva. Tá? Então, temos que ter muita atenção. Letra C. O outro elemento que indica a chegada da primavera é o céu. Esse elemento é apresentado como uma metáfora, com sentido real, não figurado, também personificado, ou como uma aliteração. Será com sentido real, não figurado. Releia os versos em que há indicação da presença da primavera. A terra acorda e arruma a casa. A palavra casa está empregada no texto em sentido real ou figurado. Explique. Então, você vai ter que ler novamente para explicar. A terra acorda e arruma a casa. Então, a casa está empregada em sentido figurado. É uma metáfora. Pode representar tudo o que está contido na terra. Ok? F. Assinale a alternativa que, em sua opinião, melhor expresse o assunto do poema. Em seguida, justifique sua resposta. A preparação para a primavera. Ou o início da primavera. A primavera depois das chuvas. Um amanhecer na primavera. A um poema podem ser atribuídos diferentes sentidos. Por isso, essa resposta dessa atividade é pessoal, tá? O importante é que vocês justifiquem sua resposta de forma coerente. Então, o que você vai ter que fazer? Assinalar uma alternativa e depois vai dar a sua opinião. Por que você assinalou aquela, tá? Justificar isso. Então, qual que você assinalou? A preparação para a primavera. O início da primavera. A primavera depois das chuvas. Um amanhecer na primavera. Então, você vai voltar sempre ao poema. Quando isso acontecer. Você vai ler o poema novamente. E escrever o que você acha que mais se adequa ao poema. Em seguida, justificar. Ok? Não esquece de justificar quando se pede. Leia outro poema desse mesmo autor. Ecologia. Se acabarem com Jabuti ou Jabuticaba. Olha, que interessante. Se acabarem com Jabuti ou Jabuticaba. Isso aí é um trocadilho. O que mais chamou a sua atenção na leitura desse poema, justifica sua resposta. É a mesma coisa. Você vai ler e falar o que te chamou a atenção e fazer a justificativa disso. Ok? Ah, me chamou mais atenção isso, me chamou aqui. Tá, não tem problema. Sempre justificar a sua resposta. Nem sempre eu vou ficar dando as minhas sugestões, porque eu gostaria que vocês tentassem fazer. Mesmo que você ache que isso está errado, tá? Eu não quero que vocês copiem sempre as minhas sugestões. Bem, que preocupação é expressa no poema e justifica o título ecologia? Então, ó, há preocupação com o fim de uma espécie, o do Jabuti, que se relaciona à preservação do meio ambiente, um dos objetivos da ecologia, o que justifica o título ecologia. No último verso do poema, há um jogo feito a partir da combinação de duas palavras. Que palavras são essas? Jabuti e acaba. Jabu, te acaba. Ah, não falei com vocês lá no início? Que nome recebe esse jogo de palavras? Trocadilho. Porque ele é que brinca dessa forma com as palavras, parecidas ou grafadas iguais. Esse último verso provoca um efeito de humor no texto. Explique como isso acontece. O efeito de humor é conseguido pelo fato de a palavra Jabuti e Caba, que é o nome de uma fruta, ter sido usada no lugar de o Jabuti e a Caba. Letra F. O jogo de palavras foi possível porque há a possibilidade de juntar palavras com sons semelhantes, o tema do texto, que é ecológico, permite brincar com palavras, o jabuti está em extinção e a jabuti Caba não, ou a palavra jabuti Caba rima com jabuti. Então seria a letra, a primeira que vocês teriam que marcar, não letra, mas a primeira frase. Há a possibilidade de juntar palavras com sons semelhantes, que formam o trocadilho. Leia em seguida um poema de Carlos Drummond de Andrade, A Máquina do Tempo. Se a máquina do tempo nos estrutura, ao mesmo tempo cria imagens novas. Renascemos em cada criatura que nos traz do infinito as boas notas. O que você achou da leitura do poema? Explique sua resposta. Novamente, eu tenho uma resposta pessoal. Você vai falar se você gostou ou não, o que você achou interessante ou não, para você não teve nada a ver, mas sempre explicando a sua resposta. Explique o que pode significar a expressão Máquina do Tempo no contexto do poema. Máquina do Tempo passa indiferente a tudo como uma máquina. O tempo passa indiferente a tudo como uma máquina. O tempo passa de forma ininterrupta, sem parar, como uma máquina em produção contínua, sem dar um tempo. Por que se pode afirmar que a expressão Máquina do Tempo é uma metáfora? É uma metáfora porque a palavra Máquina não foi empregada no sentido literal do instrumento, aparelho, mecanismo concreto. Então, a metáfora é isso, é aquela figura de linguagem que não é expressa no sentido real da palavra. Letra D. Pode-se afirmar que no poema estão expressos um sentimento pessimista e um sentimento otimista? Explique. O sentimento pessimista? Sugestão. Tentem fazer a sua, ok? O tempo acaba com as pessoas. Ele é a estrutura. E otimista? O tempo renova as pessoas e as coisas. Quatro. Em propagandas, geralmente são empregados recursos expressivos para atrair a atenção do leitor. Leia a chamada de uma propaganda de biscoitos vinculada nos anos de 1980. Tostines vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Assinale a alternativa ou as alternativas que melhor completa a frase a seguir. Então, primeiro, eu tenho aqui, ó. O recurso dessas frases é denominado quiasmo. Mas, também pode ser considerado um trocadilho entre as palavras. É melhor vocês entenderem como um trocadilho. Esse quiasmo aqui não é agora para o sétimo ano, não. Tá? Mesma coisa de um trocadilho. Assinale a alternativa que melhor completa a frase a seguir. A sonoridade dessa construção fica evidente, sobretudo, pela presença de repetição de palavras e ritmo. É muito comum em brincadeiras infantis serem explorados recursos expressivos para torná-los mais atraentes. Observe como isso ocorre no caso a seguir. Brincar com trava-línguas significa falar frases fluentemente, sem errar e o mais depressa que puder. Veja o que você consegue fazer lendo em voz alta esse trava-línguas. Olha, eu vou ler. Não sei se eu vou errar. Atravessa Tereza tropeça Nos trecos do chão e tropega Atropela tudo Trecos no chão atrapalham e a fazem tropicar É complicado o trava-línguas? Por quê? Porque existe essa repetição de sons como foi dito de letras de consoantes e de vogais Por isso que faz nós errarmos quando nós lemos pela primeira vez um trava-línguas diferente Por exemplo eu nunca tinha lido antes de enviar essa atividade para vocês Mas algumas outras nós acabamos associando de tanto a gente falar Que recurso sonoro de construção é entregado para ressaltar essa brincadeira? A literação Foi o que eu falei Repetição dos sons No caso TR No início e no meio de palavras Página 29 Leia este trecho de um poema de Marina Colassante E diga o que produz efeitos sonoros na estrofe Só pode ser gato Esse bicho exato Acrobata nato Que só cai de quatro Então qual que é o efeito sonoro? Os sons repetidos nas rimas Leia a frase a seguir Sempre carrego lanchinhos comigo porque o relógio do meu estômago dispara várias vezes durante o dia Eu também Qual é a metáfora presente nessa frase? O relógio do meu estômago Toda hora me avisa Opa, estou com fome Explique o sentido implícito Isto é subentendido nessa metáfora O relógio do estômago é a fome Já tinha até falado Então é a fome Leia com atenção o trecho de um poema de Cruz de Souza poeta brasileiro do século XIX Vozes veladas Veludosas vozes Velúpias Dos violões Vozes veladas Vagam nos velhos Vórtices velozes Dos ventos Vivas Vans Vulcanizadas Tudo nas cordas Dos violões Ecoa E vibra E se recontorce No ar Convur Um dos recursos empregados para produzir sonoridade foi a literação Explique o que é a literação e dê um exemplo Gente, a literação é o que? É a repetição dos fonemas consonantais Vozes veladas Veludosas Vozes Ok? Nós terminamos por aqui nossa correção E encerro também a minha aula Lembrem-se Juntos 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 Legenda Adriana Zanotto